Olá, galera do canal, tudo bem? Vamos continuar os nossos filos aqui na biologia e o filo de hoje são os moluscos Óbvio que você já lembrou desse carinha aqui, né? Robe a vinheta Bom, chegamos aqui agora pra concluir Quer dizer, falta coisa pra caramba ainda Mas pra dar continuidade aos nossos filos E hoje, com os moluscos Qual a principal característica de um molusco? Sim, corpo mole Todos possuem aquele corpo meio gostosinho Pra mim, né? Mas pra você, tem gente que tem nojo Porque ele tem todo molenga E essa é uma definição de estruturas desses carinhas, desse molusco Alguns apresentam proteção por conchas E outros não Você pode encontrar esses carinhas aí Tanto em água salgada, água doce E também na terra Então eles estão aí por todos os ecossistemas possíveis Pra eles conseguirem se locomover A sua pele solta uma secreção viscosa Chamada de muco Que facilita a sua locomoção O corpo desse animal é composto por cabeça Pés e massa visceral Que se encontra dentro da concha Eles são selomagos É o segundo maior em número de espécies Aproximadamente 50 mil espécies diferentes Apresenta rádula pra conseguir fazer raspagem e conseguir se alimentar Sua reprodução é sexuada Podendo ser interna ou externa Os seres que possuem conchas Podem ser univalves ou bivalves Ou seja, uma concha Exemplo, caramujo Ou duas Por exemplo, a ostra E os representantes desse filo Pode ser a lula Caramujo Ostra Polvo Por exemplo, lesmas Tudo isso dentro desse grande filo Então galera Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre moluscos Esse filo tão importante e tão denso dentro da área da biologia e da zoologia Até o próximo filo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho